Fala aí galera do canal do Personal Maurício, começa mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito do famoso X-Diuresec um suplemento que vai ajudar na retenção de água corporal então às vezes você tá tendo um resultado legal lá na academia, tá fazendo uma dieta legal mas você não diminui peso ou mantém um pouco do seu peso por causa da retenção de água corporal e aqui no X-Diuresec ele vai ajudar exatamente nisso pra homem, pra mulher, vai ter coisas como vitamina C, extrato do chá verde que vai ajudar aí a tanto acelerar seu metabolismo quanto a diminuir essa retenção de água corporal então realmente um suplemento muito completo que vale muito a pena aliado aí a sua dieta e também ao seu treino, beleza? se você quiser conhecer um pouquinho mais o X-Diuresec é só entrar nesse link da descrição e se você tiver qualquer tipo de dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou ajudar vocês, beleza? então é isso aí, valeu, até a próxima, fui!